Música Através do Rio Grande Rural é uma oportunidade para a extensão rural repassar informações, sejam elas educacionais, técnicas, a gente pode perceber que o programa, ele consegue deixar mensagens, especialmente para o nosso público, ajudando no dia a dia dos agricultores, dos nossos assistidos, levando essas informações importantes para dentro das propriedades. Parabéns a EMATER e ao seu quadro técnico por manter por 20 anos esse programa no ar, e também de toda a equipe de produção do programa, jornalistas, técnicos, que fazem com que esse importante programa possa então estar no dia a dia dos gaúchos, e o que a gente quer é que ele esteja por mais 20 anos aí ao lado dos gaúchos. Depois de 12 anos, voltamos a uma propriedade no interior de Canguçu, para conferir uma família top em adoção de tecnologias e capacitação. A família Reischov continua unida em pilares sólidos, como a capacitação, a tecnologia e planejamento no futuro. Acompanhado do extensionista da EMATER, retornamos ao município de Canguçu, no sul do estado, para visitar a família Reischov e ver de perto as mudanças na vida de Claudino, Nara e filhos. Recebidos com o tradicional chimarrão, convidei-os para assistir uma reportagem do Rio Grande Rural, número 370, gravado na propriedade há mais de uma década. Não falta o quinto de leite por dia. Na propriedade da família Reischov, a principal atividade é com o gado de leite. E para aprimorar a produção e administrar custos e gastos, o agricultor decidiu participar de um curso no Centro de Treinamento de Canguçu. Além de cálculos para controlar despesas, aprendeu a utilizar tecnologias para facilitar o trabalho no dia a dia da propriedade e melhorar a produção leiteira e de pastagens. Na localidade de Favilha, em Canguçu, a família Reischov trabalha com o gado leiteiro, seguindo as recomendações técnicas e o aprendizado adquirido no Centro de Treinamento da Emater, o CETAC. Na propriedade, a tecnologia está em todas as partes e tudo possui relação, cuidando do solo, se tem melhor produção e melhor alimento para as vacas. Uma das melhorias introduzidas aqui na propriedade foi o plantio do milho no sistema de plantio direto. Aqui, esse milho será destinado à silagem e já cresce com uma segurança, com uma garantia a mais de que ele vai ter uma boa produtividade. O tempo passou e a vida da família mudou para melhor. O filho Gabriel, que antes só brincava, cresceu e está servindo o Exército Nacional. Segundo os pais, está amadurecendo para assumir seu lugar na propriedade familiar. A filha Antônia, que na época da reportagem não era nascida, No dia da nossa visita, estava na escola. Mas a mãe conta que gosta muito da criação de animais e fala em ser produtora rural. Passados 12 anos após a participação da família Rachel no Centro de Treinamento de Canguçu, a produção na propriedade mais do que triplicou. Muitos foram os avanços. Nós voltamos depois disso na propriedade e encontramos uma situação para melhor. A introdução da dieta na alimentação das vacas leiteiras, que hoje está completando um ano, conseguimos evoluir bastante, mas com um horizonte bem próspero. Em questão de pouco tempo, acredito que chegamos a 25 mil litros hectare ano, que para a região aqui seria uma produção muito boa. O alicerce continua sendo o ensinamento do curso, o rotativo, com algumas pastagens perentes, mas mais com anuais. Mas sempre na técnica, e bem adubadas, e conseguimos evoluir bastante. A gente olhou para trás aqui, viu que a quantidade de vacas aumentou. O ciclo natural de uma propriedade leiteira que quando você consegue ajuntar as pontas todas, ela vai, ao longo dos anos, vai se evoluindo em todos os aspectos, tanto na produtividade como na genética, sempre com a inseminação, e as matrizes mais novas, as novilhas, cada vez mais bem conformadas e mais produtivas. Como é que vocês estão pensando daqui para frente, quando vocês pensarem em se aposentar, parar de trabalhar? Quem é que vai tocar tudo isso que vocês estão fazendo agora? A gente está trabalhando para que os filhos toquem, mas para que isso aconteça, você tem que dar suporte para isso, incentivar eles, e não só pedir o trabalho deles, mas também oferecer algo em troca, tipo remuneração. Ninguém quer trabalhar de graça, pode ser filho, mas cada um quer ter o seu salário, e um grande problema das propriedades rurais é esse, que os pais querem que os filhos trabalhem, mas não incentivam isso, não remuneram eles, então eles acabam deixando, por qualquer saláriozinho na cidade, para ter o seu dinheirinho, eles deixam a propriedade rural. incentivavam eles a perguntar, o que eu podia fazer, o que eu posso fazer, e eles gostam, é uma coisa que eles gostam, eu acredito que eles gostam também, porque a gente mostra o prazer que a gente tem de trabalhar na propriedade rural, então isso a gente repassa para os filhos. Nós temos aqui na propriedade todas as pessoas atuantes, qualificadas, tanto o Claudino, como a Nara, e o Gabriel também, todos passaram pelo centro de treinamento, e o que a gente vê com isso, é uma evolução muito grande, não só na questão produção e produtiva, mas na questão da forma de pensar, da forma de ver as coisas, e enxergar os horizontes, que se deslumbram, e é importante, porque nós há alguns anos atrás, há 12 anos atrás, quando nós recebemos essa família lá no centro de treinamento, elas tinham um sonho, e esse sonho hoje está realizado, e se conversarmos com elas, elas terão outros sonhos daqui para frente, e a gente acha isso muito legal, muito importante, e junto com a qualificação, a vontade, com certeza, a vontade é fundamental, associada à vontade de crescer, a qualificação, e o incentivo que eles também devem receber, com certeza eles conseguem crescer. E no próximo bloco, veja como o plantio do eucalipto, mudou a vida das pessoas, em Caçapava do Sul. E o litoral norte gaúcho, além das praias, conheça as trilhas ecológicas, entre os vales, e cascatas de Mampituba. Nós já voltamos! Música 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 Música